Música A sua graça, dizendo que nunca te deixarei, oh cantoras, oh cantoras, pois eu contigo sempre serei, oh cantoras, 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 oh cantoras Oh, não tem mais, oh, não tem mais, pois ao contigo sempre será. Oh, não tem mais, oh, não tem mais, porque eu nunca te deixarei. Oh, não tem mais, oh, não tem mais, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, seguro sempre te guardarei. Oh, não tem mais, oh, não tem mais, pois ao contigo sempre será. Oh, não tem mais, oh, não tem mais, porque eu nunca te deixarei. Oh, não tem mais.